Oh, no meio. Oh, no meio. Só que não tem um... Vai mais longe. Deixem-se. Tem o cara também. Ele tá tendo. Ele tá tendo. Deixem-se確定 ali, ó. Os caras ficam aí no bate. Logo, que dá cuta, velho. Vamos lá. Eu vim pra cá. Deixa eu dar meu tempo. Você tá aqui no praço. E eu, Herói de pau. Tá sofrer com minha coxa. Bora, Luiz. Bora, Luiz. Bora, Luiz. É, melhor eu faço isso aqui, né? Caca aí, ô. Criçam. 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 Não, não. Só tem, né? É, né? É, né? Criçam. 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 Criçam.